Hoje é sexta-feira, nós vamos responder uma pergunta que chegou pelo canal do YouTube. Obrigado por você ter feito essa pergunta e esse comentário na realidade e mais uma solicitação de um esclarecimento. Então vamos aos esclarecimentos. Primeira coisa, eu tenho medo de reclamar ou de expor o que está acontecendo na minha área e ser mandado embora. Você tem esse medo? Você conhece pessoas que têm esse medo? Você conhece pessoas que passam por essa situação? Ou você conhece intimamente? Será que é você que está passando por essa situação de estar com medo de ser desligado por causa das situações recorrentes no seu setor? Pois é, isso é uma preocupação constante sobre essa situação de a quantidade de pessoas, de ações trabalhistas que acontecem por assédio moral, por danos morais, pelo fato das pessoas não buscarem entendimento nas relações humanas, nas relações interpessoais. Às vezes atribuímos a responsabilidade do comportamento à identidade da pessoa. Atribuímos a responsabilidade de um comportamento indesejado à identidade da pessoa e não temos coragem de caridosamente sinalizar para a pessoa que esse comportamento não está construindo. Um outro assunto importante é que muitas vezes nós deixamos de desenvolver as pessoas que estão acima de nós. O líder que vive nessa situação de grito, de porrada na mesa. E olha, eu quero fazer um parêntese aqui. Se você está se identificando com esse comportamento, com esse mau hábito de gritar, bater na mesa, de agredir, de ter uma fala agressiva, um comportamento agressivo, eu não estou julgando você e eu não estou aqui para apontar para você. Eu estou aqui simplesmente para dizer para você qual é a decisão que você pode tomar hoje para mudar esse cenário. E se você está se sentindo incapaz de fazer isso sozinho, busque ajuda, busque o apoio, busque um respaldo. Manda os comentários aqui, manda perguntas no meu e-mail. Eu vou responder, eu estou aqui justamente para contribuir com você. Esse canal tem esse objetivo. Não seja você refém da sua incapacidade. Nós estamos inconscientes e incompetentes, mas às vezes vendo esse vídeo você descobriu assim, nossa, eu sou assim. E você passa a ter a consciência, mas ainda está incompetente e não consegue mudar. Busque essa ajuda, busque esse respaldo. Continuando o que eu estava falando, as pessoas estão deixando de corrigir. O que eu faço para corrigir? Como é que eu mostro? Fala do comportamento da pessoa. Mostra para ela qual é o comportamento indesejado. Seja verdadeiramente honesto com essa pessoa. Saiba qual é o objetivo que você quer alcançar. Não se trata mais de você. As pessoas estão parando nos hospitais, estressadas, com crise de fadiga, arritmia cardíaca. Estão saindo com alergias, estressados, quedas de cabelo, um monte de coisa. Por excesso de estresse, usando remédio para poder se manter acordada e remédio para poder dormir na hora certa. Isso é loucura por não buscar se conhecer, buscar um desenvolvimento pessoal. Buscar sinalizar para as pessoas e separar a identidade do comportamento. Dentro das empresas, eu tenho visto em empresas super sérias. Eu falei de uns três vídeos para trás aqui, de uma convenção do dia da cultura que a gente foi. Como um líder que se desenvolve constantemente, impacta positivamente todo um time. Mais de 600 colaboradores sendo impactados pelo comportamento de um gestor. Um comportamento que visa empreender nas relações humanas. Os comportamentos técnicos são definidos por padrões e regras já pré-estabelecidas pela empresa. Os comportamentos interpessoais, as relações interpessoais é um desenvolvimento constante. Desenvolva o seu líder, mostre a ele qual é o seu objetivo. Mostre a ele qual é o comportamento que tem impactado negativamente a equipe. E mande mais comentários, mande mais perguntas. Vai ser uma honra para mim poder responder. A gente se vê amanhã falando sobre caráter e hábito. Um abraço e a gente se vê amanhã com mais uma Sacada de Liderança. Até mais.